Oiê, tudo bem contigo? Espero que sim, né? Tô passando por aqui pra deixar minha palavra de dia pra você. E hoje estamos aí no quinto dia, né? Do nosso propósito, a qual o tema é Tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra de Deus que eu quero deixar pra você se encontra em Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21. E a palavra de Deus nos diz assim Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa para os nossos corações nesse dia. E muitas vezes fazemos os nossos planos, os nossos projetos e nós logo queremos colocá-los em prática, né? E muitas vezes ignoramos os conselhos, as instruções que podem fazer na minha e na tua vida toda a diferença. O homem sábio, ele nos lembra, né? Que se eu e você ouvirmos os conselhos daquelas pessoas sábias nós encontraremos ali a sabedoria a qual precisamos, né? Portanto, eu quero dizer pra você que é melhor deixar os nossos planos amadurecerem um pouco mais à luz do Senhor Jesus, né? Antes de simplesmente lançá-los Antes de simplesmente fazermos como nós queremos A palavra de Deus em Tiago, ela no Novo Testamento, né? Ela nos lembra que Deus, ele dá sabedoria se eu e você pedirmos, né? Ao Senhor Mas, sem duvidar, e sim confiando, acreditando, né? Então, enquanto eu e você oramos a Deus pedindo a Ele sabedoria Vamos orar também ao Senhor pedindo por paciência, né? Para que venhamos a ouvir a voz do Senhor Jesus e que venhamos a reconhecer a voz do Senhor no tempo certo, né? A palavra de Deus, ela é sincera pra nós Ela é verdadeira, né? E precisamos, a cada dia a mais, confiar em Deus, né? Deixar que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas E tudo aquilo que você, de repente, está precisando Você pode ter certeza de uma coisa Coloque diante do Senhor Jesus Creia que Deus, Ele está pronto, sim Pra te abençoar, pra derramar das bênçãos do Senhor Jesus Sobre a tua vida, sobre a tua família, né? E a palavra de Deus ainda, ela nos diz em Provérbios 3 Versículos 9 e 10 Para que eu e você venhamos honrar ao Senhor, né? A palavra de Deus diz bem assim Honra o Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente as teus celeiras E transbordarão de vinho os teus lagares Olha só Que palavra maravilhosa pra nós Deus, Ele é o Criador do Universo O Criador dos céus e da terra, né? Ele fez todas as coisas E tudo que existe pertence a Ele E no momento que eu e você tivermos apego Às coisas deste mundo Pode ter certeza que vamos se entristecer, né? Deus, Ele quer que eu e você façamos apenas A boa administração das coisas que Ele nos deu Que Ele deu pra mim, que Ele deu pra você Que Ele colocou no mundo pra nós Por isso, eu e você, né? Devemos honrar a Deus Com as nossas primícias da nossa renda, né? Tirar um tempo do nosso dia Pra falarmos com Deus, né? Tirar um tempo com a nossa família Pra meditarmos na palavra do Senhor E certamente os nossos celeiros Se encherão, como diz a palavra, né? Então que a cada dia mais possamos sim Buscar a Deus E meditar na palavra do Senhor Amém? Vamos orar neste momento? Querido Deus e Eterno Pai Diante da Tua presença, Senhor Estamos neste momento Primeiramente, Pai Queremos te pedir perdão, Senhor Pelas vezes em que inclinamos, Senhor A nossa mente para as coisas deste mundo, Senhor Mesmo sabendo dos Teus ensinamentos Mesmo sabendo das maravilhas que o Senhor tem pra nós Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor Venha abrir os nossos olhos Os nossos ouvidos A nossa mente Para as coisas do Espírito Santo, Senhor Pai, queremos neste momento, Senhor Consagrar as nossas vidas A nossa família Os nossos pensamentos A nossa mente O nosso raciocínio a Ti Para que o Senhor Possa sim, a cada dia mais Nos ensinar, Senhor E trazer ao nosso entendimento Os Seus ensinamentos Pai, neste momento Coloco a cada um na Tua presença, Senhor Pedindo que o Senhor Usa de misericórdia, Pai Para cada vida Abençoando cada um Entrando no leito de hospital Repreendendo toda a enfermidade Repreendendo todo o mal Repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti Sabemos, ó Deus Que o Senhor é o Criador do Universo E que foi o Senhor Que fez todas as coisas E que tudo pertence a Ti, Pai Muito obrigada, Jesus Por esta promessa, Senhor Pois sabemos que as primícias Que temos Te entregado São apenas para demonstrar, ó Pai A nossa fé ao Senhor E testemunhar que o Senhor É a nossa fonte de renda Que o Senhor é a nossa fonte de alegria, ó Pai Muito obrigada, Jesus Pelo nosso emprego Pela nossa empresa Pela nossa empresa Pelos nossos negócios Pelo Teu amor Pela Tua bondade Pela misericórdia Que o Senhor tem Pelas nossas vidas Muito obrigada, meu Deus Por tudo, Pai Queremos declarar, Senhor Jesus Que Te amamos, ó Pai amado E bendizemos o Teu nome Muito obrigada por tudo, Paizinho querido É o que eu Te peço e Te agradeço Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe a Tua vida Conceda a você um lindo e abençoado dia Um mês abençoado Um mês maravilhoso Cheio da bênção de Jesus Sobre a Tua vida E que este mês pode ter certeza Que será o mês da Tua vitória Em nome de Jesus Um beijo, um abraço pra você Da sua amiga e irmã em Cristo Jesus Mari Denise Tchau Tchau